Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou de volta aqui, estava com muita saudade de fazer live para vocês, faz tempo que a gente não faz live, eu quero até me desculpar com vocês por ter ficado tanto tempo longe, eu gosto muito de fazer a live, de estar aqui com vocês, mas o motivo é nobre, eu queria dizer para vocês, já contar em primeira mão para quem está aqui, bem-vindos, quem está chegando, eu queria contar para vocês que eu estava preparando um curso, e eu já estou finalizando ele, ele já está nos finalmente aí, então eu já posso falar para vocês um pouquinho desse curso. Na verdade eu quero falar para vocês do lançamento que eu vou fazer do curso, eu vou fazer um evento e nós vamos ter algumas, bem-vindos, estou vendo que está chegando mais gente, nesse lançamento do curso nós vamos ter aula, vamos ter live, vamos ter uma maratona, mas tudo isso vai ser muito recheado de conteúdos bem interessantes, conteúdos todos relacionados com decoração, então você não pode perder. E uma coisa bem importante que eu quero falar para vocês, esse evento, ele é um evento gratuito, então você só precisa se inscrever, se você está me vendo pelo YouTube, você vai ver, vai se inscrever lá no link, e se você, no link do meu YouTube, e se você está me vendo pelo YouTube, eu vou deixar aqui na descrição para você, o link também para você fazer a sua inscrição. A única coisa que você precisa fazer é a sua inscrição. Até o final da semana nós vamos mandar um e-mail para você, contando tudo como vai ser, os horários, tudo certinho, e você vai saber tudo o que vai acontecer nesse evento. Então você não pode perder que ele está muito especial, tá bom? Vai ser de 10 a 14 de outubro, então se inscreva lá para você saber de tudo o que vai acontecer nesse evento que está bem especial. Então vamos para a nossa live. Como eu disse, eu estava com muita saudade de fazer lives para vocês, então eu quis trazer um tema bem interessante, bem gostoso para a gente trabalhar hoje. Então o nosso tema de hoje vai ser como contar histórias através da decoração. Então a primeira coisa que eu já queria começar falando é que tudo que a gente vive, a gente vai criando histórias, e essas histórias elas ficam de certa forma guardadas na nossa memória, na nossa ideia, né? E porque ela fica registrada por ser um momento especial. Então quando a gente faz uma decoração, a gente pode sim relacionar essa decoração a nossa história. E eu vou te mostrar hoje algumas, como a gente pode fazer isso, né? Algumas formas da gente fazer isso. Então, tudo o que a gente vive, a gente vai criando a nossa história. Então é a nossa história de vida, a nossa história de vida pessoal, a nossa história de vida com outras pessoas. Então essa convivência cria história. Então são memórias que a gente vai relacionando. Então quando a gente vai fazer uma decoração, a gente pode relacionar na nossa história, tanto na história que está acontecendo, como numa história que já passou. Então vamos lá. A história que está acontecendo é o nosso hoje. Então eu tenho uma formatura, tenho a notícia de um bebê que está chegando na família. Então isso é a história que está acontecendo hoje. A gente está, na verdade, criando a história. E a decoração, ela pode ser relacionada a esse momento que a gente está vivendo. E toda essa vivência da gente, ela está recheada, ela vai ser preenchida com sensações e emoções. Então quando a gente vai fazer essa decoração, a gente também vai trazer esse momento que a gente passou para a decoração. Como que a gente vai fazer isso? Nós queremos lembrar, quando a gente vai fazer a decoração para uma coisa que a gente está vivendo no momento, a gente está criando essa memória, essa emoção, aumentando essa emoção com a decoração. Então assim, de um fato cotidiano, a gente vai transformar esse fato cotidiano no momento mais especial. Por quê? Ele vai ficar mais encantador se ele tiver uma decoração relacionando a essa situação, a esse momento. Então por isso que é interessante a gente sempre pensar, quando a gente vai fazer uma decoração, da gente poder relacionar com a história. Está passando um avião, gente. Quem me acompanha já sabe que eu moro perto do aeroporto da minha cidade. Então de vez em quando vocês vão ouvir um avião aí. Bem-vindos. Estou vendo que está chegando mais gente aí. Então, quando a gente vai... Vamos pensar agora na decoração. Quando nós vamos fazer uma decoração de um momento que já passou, nós queremos fazer uma memória desse momento. Então, vou dar alguns exemplos aqui de uma decoração atual e de uma decoração de uma história que já passou. Então, a decoração atual, a gente pode pensar... Vamos supor que você... Como eu dei o exemplo agora, da notícia de um neném na família, um noivado. São coisas pontuais que acontecem, mas que a gente pode, de repente, fazer isso ficar mais especial, criando uma decoração para esse momento, para essa situação, para esse evento. Então, veja que ele está... É um momento que vai estar recheado de muitas sensações e emoções. E quando a gente vai fazer uma decoração para lembrar alguma situação, uma história que aconteceu... E aqui eu posso falar... Até anotei algumas coisas aqui para não esquecer de falar para vocês. Datas importantes, celebrações como data do casamento, data da formatura. Então, são coisas que a gente pode lembrar e fazer uma decoração especial para isso. Uma outra coisa que é bem legal também da gente fazer decoração específica... Olá, bem-vindos! São momentos que a gente viveu... Momentos diferentes, assim, em outros lugares. Por exemplo, um passeio que você fez, uma viagem que você fez... E eu vou trazer alguns exemplos para você... Daqui a pouco eu vou mostrar algumas peças, alguns elementos, para você ter uma ideia mais concreta do que eu estou falando. Então, assim, tudo pode virar decoração. Basta você começar a usar o seu olhar, a entender isso como um momento especial... E que você pode usar muitos elementos para contar uma história. Então, quando a gente vai falar da decoração... Ah, eu quero criar uma decoração para uma determinada situação. Eu estou gostando hoje da ideia da notícia do neném aí... Mas não tem nada relacionado com a minha família, não. Porque não tem ninguém nesse momento com essa situação, tá? Nós vamos fazer... Usar a emoção... Nós vamos usar aquele momento... Trazer para aquele momento ali... A emoção e as sensações. Então, vamos pensar que nós vamos usar alguns recursos para ajudar a gente a construir. Porque aí nós estamos falando só da parte mental da nossa decoração. Mas nós precisamos trazer isso concreto. E como é que a gente traz isso no concreto? Nós podemos trazer isso através das cores. E aí, eu vou dar já um exemplo. Usando esse exemplo do BBI, vamos supor que você quer fazer... Dar notícia para algumas pessoas que são queridas e tal. Você quer dar essa notícia que você está grávida ou que você vai ser vó, alguma coisa assim. E aí você vai montar uma mesa, fazer um chá. Então, eu vou já começar a mostrar para vocês. Vou falar para vocês das cores. Quando você tem uma intenção... A intencionalidade é bem legal também a gente guardar essa palavra quando a gente vai fazer a decoração. A intencionalidade para aquela decoração, para aquela situação que você está fazendo. Então, no exemplo do chá de bebê, você vai usar cores... Você vai usar, não. Você pode usar cores tradicionais. Que são o rosa e o azul. Então, vamos imaginar... Eu gosto da ideia do rosa e azul. Eu quero fazer rosa e azul. Ah, mas eu gosto de... Eu não queria cair nesse básico, nesse tradicional. Eu queria também manter essa ideia do chá de bebê. Mas eu também queria poder ter uma outra opção de cores. Porque eu não quero cair no rosa e azul. E aí você pode imaginar as cores que você gosta. Você vai relacionar as cores que você gosta. Então, eu já tenho visto bastante ideias de chá de bebê com rosa, com lilás e verde. Eu acho super bonito. Numa coisa mais neutra, numa pegada mais neutra mesmo. Que eu acho que as pessoas têm gostado bastante de fazer também. No bege e no marrom. Então, você vai trabalhando a sua decoração de acordo com o seu gosto. De acordo com o que você quer fazer ali. Então, essas cores... Normalmente, as cores usadas para chá de bebê... São cores suaves, cores delicadas. Que está relacionado ao quartinho do bebê. Aquela coisa gostosa. Que é bem suave, bem gostoso mesmo. A gente até sente um cheirinho de quarto de bebê e tal. Então, essa é a ideia das cores. Quando você vai pensar. Ah, eu estou pensando num casamento. Então, acho que a primeira ideia que vem pra gente. Quando a gente pensa num casamento. É o branco. Então, por quê? Por conta do vestido é novo. Então, está relacionado com a situação. Mas eu só vou usar branco no casamento? Claro que não. Eu posso usar a cor que eu quiser. Então, assim. É o seu casamento. É o seu momento. Então, você vai usar a cor que você quiser. Então, é mais um elemento. Mais uma ideia de cor que você vai usar quando você está criando as suas decorações. Deixa eu ver. Os exemplos que eu tenho aqui. Ah, e aí eu vou falar das flores. Então, são as cores. E agora eu vou falar das flores. Quando a gente vai fazer. Usar as flores. Vai pensar. Planejar o seu casamento. E aí eu estou falando. Quando eu falo casamento. Não é só o evento casamento em si. É você fazer um noivado. É você fazer um chá bar. Um chá de casa nova. Alguma coisa assim. Então, você pode pensar nas cores. E elas não têm que ser as mesmas cores que você vai usar. Então, você pode fazer cada vez uma cor. Por exemplo. Eu fui fazer um noivado. E eles escolheram o verde menta para o noivado. Que não tinha nada a ver com o casamento. Que já foi marsala. Então, veja. Você não precisa usar a mesma cor. Desculpa. A mesma cor em todas as situações. Mas é importante que você tenha consciência que as cores. Elas vão passar uma mensagem. Então, é legal a gente sempre estar relacionando essa ideia de cores com o evento. Que lembra que você está criando uma história. Você está vivendo uma história. E essa decoração, ela também vai contar a história. Agora eu vou falar das flores. Então, as flores. As flores, elas também estão relacionadas com as cores. Por isso que eu até voltei um pouquinho. Por quê? Porque quando você vai... Se a sua ideia principal é falar das flores. O melhor seria você pensar nas cores que tem na flor que você gosta. Ah, eu queria fazer o meu casamento e eu gosto muito da flor boca de leão. Então, você pode escolher várias cores. Porque existe essa flor em várias cores. Quando você pensa... Ah, eu gosto de copo de leite. Então, no caso do copo de leite, ele é só branco. Ah, não. Eu gosto da ideia de misturar o copo de leite com calas. Então, eu posso pensar em outras cores. Porque nós já temos cores lindíssimas. Da flor que é calas. Que ela é muito parecida com o copo de leite. Ela é um pouquinho menor. Mas ela também está bem próxima. Elas, na verdade, são da mesma família. Mas você já tem a opção de cores nela. Então, veja. Flores, cores. São dois elementos bem importantes. Bem chave para você trazer a ideia para a sua decoração. Eu vou dar um exemplo aqui de como as flores são importantes. E podem também contar história. Eu fui fazer a bodas de prata de um casal amigo meu. São meus compadres até. E eu achei super interessante. Porque quando a gente vai fazer um evento para alguém. É legal a gente ouvir. A gente vai fazer. A gente vai dar a personalidade da gente ali. Mas é legal a gente ouvir o que as pessoas... A expectativa das pessoas para a decoração que a gente vai criar. Uma das coisas que eu perguntei para eles. Era qual flor eles gostariam de usar. E aí foi super interessante. Até porque não partiu da esposa. Partiu do marido. Ele falou, olha, eu gostaria que usasse as mesmas flores que nós usamos no casamento. Falei, ah, que legal, né? Isso é uma coisa interessante. Então, fomos buscar no álbum de fotografia deles. E nós trouxemos... Usamos as mesmas flores. Mas o casamento foi há vinte e tantos anos atrás. Mais de vinte e cinco anos atrás. Já faz um tempinho já dessa bodas. E naquela época usavam as flores todas misturadas. Não que hoje não use. Mas eu quis dar um toque de modernidade. Quando eu fui criar a mesa do bolo da bodas. E eu já escolhi colocar as flores de uma forma mais atual. Que é, coloquei as mesmas flores. Aí nós usamos. Nos arranjos tinha... Nossa, fugiu. Copo de leite. Tinha... Hoje a gente chama de flor do campo, né? Mas eram os crisântimos na cor champanhe. Tinha rosas também na cor champanhe. Tinha mosquitinho. E um pouco de ocaflor. Então, o que eu fiz? Eu usei as mesmas flores que fazia parte daquela... Que fez parte daquela história do casamento. E aí eu usei de uma forma mais desconstruída. Mais atual. E eu fiz um vaso com cada uma das flores. Então, veja. A história do casal foi contada pelas flores. E... Só que de uma forma diferente. Então, vai... A gente vai reconstruindo. E dando um toque especial pra aquele momento. Então, no casamento foi usado de um jeito. De uma forma. Que era o que se usava naquele tempo, né? Naquele momento. E... No momento da bodas. A gente já trouxe uma modernidade. A gente já trouxe um toque mais especial. Mas... Trazendo as mesmas flores. E isso foi especial pra eles. Então, veja. Quando a gente fala... Ah, as flores não vão fazer diferença. Faz. Faz porque, assim... Ela traz o encantamento daquele momento. E ela fica na memória. Ela fica registrada nas fotografias. Ela vai ficar... Na ideia. Ah, eu gosto dessas flores. Eu gostei muito de ter usado essas flores no meu casamento. E eu gostaria de usar novamente. Então, a gente traz pra bodas. Pode trazer? Pode. Vamos fazer. Fica mais especial ainda. Além de trazer a beleza da flor. A história que ela conta. Então, são... São formas da gente usar a flor. Pra construir uma história. Ou pra gente recontar a história. Então, trazendo a memória. Além das cores das flores. Eu vou citar aqui os elementos, né? Que são os símbolos que a gente pode usar. Pra trazer. Pra criar a história. Ou pra contar aquela história. Então, tudo isso nós estamos falando de como você vai contar uma história através da decoração. Então, veja como é a importância de tudo. Das cores, das flores. E agora, os símbolos. Então, usando o exemplo lá do chá de bebê. Se você vai fazer um chá de bebê. O que você vai colocar? Você pode colocar flores. Você vai colocar cores. Então, isso tudo vai trazendo já a ideia. Sejam bem-vindos. Agora, você pode, pra reforçar ainda aquela ideia. Você pode usar elementos que tragam a referência. Então, no caso do chá de bebê. Você pode usar bichinhos. Bichinhos da natureza. Pode relacionar com o quarto do bebê. Então, você vai trazer pra sua decoração. Um pouquinho do que você está preparando no quarto de bebê. Então, isso é legal. Você pode fazer uma relação. Não que seja obrigado. Mas, você pode fazer isso. E dar um toque especial pra sua decoração do chá de bebê. Do chá de fraldas. Ou da reunião de amigos. A ele que você está fazendo. Pra contar, né? Sobre a história do seu bebê aí. Que você está preparando. Então, isso é uma ideia. Outra ideia são os personagens. Ah, eu gosto dos personagens. E aí, eu quero trazer também. Vou usar cores. Vou usar as flores. E vou usar alguns personagens. Então, assim. Ah, eu já. Eu vi outro dia. Achei super bonitinho. Que os pais adoram os filmes dos Vingadores. E aí, a ideia era. No chá de bebê. Eram miniaturas. E os personagens no formato de bebê. Então, achei super bonitinho. Super criativo. É uma ideia, assim. Bem legal. E tinha tudo a ver com a história daquela pessoa. Daquele casal. Que estava fazendo ali. Aquele chá de bebê. E uma outra coisa. Que também é bem comum. E já é até mais fácil. Para você encontrar. Se você quiser uma coisa mais prática. São os próprios elementos. Os próprios elementos que são usados para o bebê. Aí, eu falo. Chupeta. Fralda. São super charmosos. São super gracinhas. Esses elementos. E tem tudo a ver também na decoração. Então, são as fraldas. Chupeta. Mamadeira. Que estão relacionados aí com o bebê. E são elementos que você vai trazer a referência. E contar aquela história. Você já pensou que legal. Você montar uma decoração. Tipo. Vamos falar aqui. Que eu falo de decoração criativa. Então, eu vou falar de vários pontos. Você chama aí. Está grávida. É uma ideia para. De repente, né. Quem está grávida. Está querendo contar aí a novidade. Você chamar algumas pessoas queridas. E você montar uma mesa aposta. E você colocar um bombonzinho. Com uma chupetinha junto. Você colocar. Veja. É uma gracinha. É uma decoração. Que você está usando. Para contar essa história linda. Que você está querendo compartilhar com as pessoas. Então, são alguns detalhes. Assim. Alguns mimos. Assim. Que você pode fazer. Agora, se você vai fazer um chá de fralda. Um chá de bebê mesmo. Você já vai pensar em uma decoração maior. Então, você vai poder trazer essas referências de uma forma maior. Então, é tudo elementos que a gente pode usar como símbolos. Para representar aquela história que a gente está contando ali naquele momento. Tá? No caso do noivado. Os símbolos que você pode usar são as alianças. E no caso do casamento. Você pode usar tanto as alianças. Que elas podem vir. Tanto como elemento. Assim. A gente já encontra as alianças em dourado. Para você colocar em alguns pontos. Elas podem vir em cima do bolo. O formato da aliança mesmo. Mas a gente não precisa se prender só a isso. Então, são. Outro elemento que é bem versátil. Que tem tudo a ver com essa coisa da reunião. Que a gente está celebrando ali. O noivado. Ou até alguma ideia para um casamento mesmo. Que tem sido bastante usado. E eu acho super interessante. Que conta a história. E ainda deixa bem pessoal. São as fotos. Então, as pessoas colocam porta-retratos. No caso de noivado. Normalmente colocam porta-retratos do casal. No caso do... Das bodas. Uma coisa legal é você usar a foto do casamento. Então, você está vendo que você está trazendo ali. Contando a história. Olha, é um casal. Eles casaram. Então, eles têm as fotos do casamento. Então, pode usar. No caso da bodas. Você pode usar tanto o porta-retrato. Como usar o álbum de casamento mesmo. Trazer o álbum mesmo. Se for uma reunião mais intimista. Uma coisa com a família. Que provavelmente já participou daquele... Olá, tudo bem? Já participou daquele casamento. Já participou daquele momento. Eles vão ficar muito felizes em rever o álbum. Em ver as fotos. Então, está contando a história do casal. Está trazendo ali. Através da decoração. Aquela história linda que eles estão construindo a ele a cada dia. Celebrando bodas de prata. Bodas de ouro. Então, isso é muito legal. Fotos e porta-retrato. Então, além dos símbolos. Que são as alianças. Que você pode usar. Pode vir carimbada no docinho. Pode vir em cima do bolo. Então, essa aliança é um elemento muito forte. E já direciona direto a pessoa. Para a referência do casamento. Ou do noivado. Outros objetos também que a gente pode falar. Pode citar aqui. São os elementos de viagem. Então, quando você vai viajar. Você pode pensar nisso. Falar. Nossa, que legal. Eu estou vivendo momentos incríveis. Momentos muito especiais aqui. E eu quero compartilhar isso com a minha família. Com os meus amigos. Ou mesmo com... Eu viajei sozinho com meu marido. E quero compartilhar com meus filhos. Você pode criar uma mesa aposta. Você pode fazer... Ah, vamos fazer um lanche para a gente conversar sobre o que a gente viveu lá naquele passeio. Naquele momento. Então, você pode trazer algumas lembranças. A gente sempre gosta de trazer um mimo. Uma memória que a gente fez daquela viagem. Então, você já pode comprar esse mimo para você. Com a ideia de que você vai usando uma decoração. Eu vou dar um exemplo agora para vocês. Eu, quando fui para Natal, eu trouxe esses cangaceiros aqui. Olha que gracinha que eles são. Deixa eu ver se eu mostro para si. São os cangaceiros cantores. Então, você veja. É uma peça pequena. É um elemento pequeno. Que eu posso colocar no meio de uma decoração com flores de centro de mesa. Para contar uma história. Olha, gente. Eu fui lá. Eu vi. Eu ouvi muito falar sobre o cangaço. Histórias, assim, sérias. Histórias bem interessantes. Nós rimos muito com algumas histórias. Eu aprendi muito sobre o meu país. Sobre o que aconteceu. Então, veja. Você vai contar essa história de uma forma bem tranquila. Bem gostosa. Por quê? Porque você vai mostrar os elementos. E eles vão estar ali como a referência do que pode. Do que você pode fazer. E até utensílios. Veja esse telefone. Inglês. Que é uma caixinha de chá. Que é uma lembrancinha. Que esse daqui, na verdade, a minha filha ganhou essa lembrancinha. E também a gente pode contar. Olha, eu quero contar uma história sobre viagens. Você monta uma mesa. Você pode usar. De repente, é um aniversário. Ah, eu quero fazer um aniversário contando isso. Falando sobre as viagens que eu quero fazer. Os meus planos. Então, aproveita o que você tem. Olha que belezinha que é. Um telefone como esse. É uma latinha, na verdade. Que é porta-chá. E aí, ele fica. Vai dar um destaque na mesa. Porque ele é colorido. Ele tem a referência que eu quero aqui. Então, tudo isso vai agregar na sua decoração. Que você quer contar uma história. Então, olha. Ah, eu não viajei para tantos lugares ainda. Mas eu quero. Então, olha que legal. Você usar o globo terrestre. O mapa-monde. Você pode usar o mapa-monde. Comprar o mapa-monde. E colocar como ele tampo da sua mesa. Pode usar ele na parede. Como ir marcar com etiquetinhas. Nos lugares que você quer viajar. E encher de balão em volta. Então, veja. Você está contando uma história. Olha, eu já fui para alguns lugares. Mas eu ainda quero muito mais. Então, você... Como as pessoas costumam fazer. Eu acho bem legal. Para decoração de casa mesmo. As pessoas desenham. Colocam no mapa-monde, né? No mapa-monde. Os lugares que já visitou. E os lugares que ainda gostaria de visitar. Então, isso é legal. Para você fazer uma decoração. É um tema. Para você contar uma história. Gente, olha. Eu estou fazendo 20 anos. 30 anos. Sei lá. E eu já visitei alguns lugares. Mas o meu sonho é continuar viajando. Então, usa isso como tema. Chama os seus amigos. Olha, pessoal. Vem jantar comigo aqui. Eu quero reunir vocês. Porque eu vou fazer uma viagem. Ou eu acabei de chegar de uma viagem. E aí, usa isso como tema. Então, você conta a sua história. sobre os seus desejos. Sobre a emoção que foi viajar para alguns lugares. E os desejos que você tem. Olha, eu ainda quero conhecer esse lugar. Eu quero conhecer esse. Esse está nos meus planos. Eu conheço uma pessoa bem legal. Que viaja muito. E ela falou para mim. Olha, falta só um lugar para eu conhecer das sete maravilhas. Então, assim. É muito gostoso você contar a sua história. De uma forma simples. De uma forma, assim, bem tranquila. Então, usa o que você tem. E pensa nisso na hora que você for fazer as suas compras. De viagens, de passeio. Fala, eu vou fazer uma decoração bem legal. Além de deixar decorando a minha casa. Eu ainda vou fazer uma reunião com os amigos. Com a família. E vou fazer essa... Essa graça, né? Trazer esse momento gostoso. Que eu vivi. Para compartilhar com as pessoas que eu gosto. Ainda como lembrancinha. Olha que belezinha. Essa é uma lembrancinha de bodas. Na verdade, foi bodas de pérola. Foi 30 anos de casamento. Então, o casal fez essa lembrancinha. Eu achei super charmosa a garrafinha, né? Tinha cachaça aqui dentro. E até... A gente faz a brincadeira, né? Que vai conservando, né? No barril. E aí vai ficando cada vez melhor, né? Então, o casamento está guardado no barril. A gente brinca. Que é um casal muito íntimo da gente. Então, a gente brinca. Mas olha que gracinha de lembrancinha. Então, era uma lembrancinha que eles deram. E a gente pode usar. Eu gosto de usar. Eu uso bastante essas lembrancinhas que a gente traz. Que a gente ganha, né? Quando a gente vai nesses eventos. É legal a gente guardar. Porque a gente pode, assim, aproveitar a oportunidade para usar. Quando a gente vai criar uma decoração. Olha. Essa garrafinha aqui. Eu posso usar quando eles vierem na minha casa. Por exemplo. Que é um casal super amigo. Eles vêm na minha casa. E eu coloco florzinha aqui dentro. Olha que charme, gente. Então, veja. Você está valorizando a pessoa. Você está falando. Olha. A sua história faz parte da minha história. Eu faço parte da sua história. Então, isso é contar uma história. Através da decoração. Então, isso você pode fazer. Olha. Você trouxe para mim. Quando você foi viajar para algum lugar. Você trouxe essa lembrancinha para mim. Eu guardei. Por quê? Porque você foi especial. Porque você lembrou de mim lá. E eu honro isso com muita alegria. Então, eu guardei. E aí, eu quero que você veja. Quanto isso é especial. Então, veja como a gente vai criando a nossa história. A gente vai participando da história das pessoas. E através da decoração. A gente consegue fazer com que a pessoa se sinta importante. Por quê? Porque ela fez você se sentir importante. Quando ela lembrou de você. E trouxe para você essa lembrancinha. Então, isso é uma... Quando a gente fala contar a história de viagens. Através da decoração. Tem esse toque aí. Tem... E quando a gente fala também. Você pode usar elementos que você... De momentos que você participou. Como no caso dessa bodas. Olha que delícia, gente. Então, assim. Você vai usar uma garrafinha que você ganhou como lembrancinha. A cachaça já acabou. Eu já usei para várias coisas a cachaça que estava aqui. Mas eu tenho ainda as garrafinhas. Eu trouxe uma. Meu marido trouxe outra. E aí, a gente tem para fazer uma decoração. Então, o dia que eles vêm na minha casa. Eu posso colocar alguns galhinhos verdes ali. Eu já fiz uma decoração. E eu falei. Olha, você é especial. Você está na minha vida. E eu estou na sua. Acho que é isso. Com relação às decorações. E a última... O último... Símbolo que eu quero colocar aqui para vocês. Eu coloquei... Dei o exemplo dos de bebê, de noivado, de casamento, de viagens. E o último símbolo que eu quero colocar aqui são as decorações. Quando você vai fazer uma decoração específica para uma idade. Principalmente algumas idades que a gente considera que são mais especiais. Porque elas têm uma tradição aí da gente comemorar mais. Que são os marcos. Então, assim... 15 anos. Então, o número 15 é muito legal você usar quando é um aniversário de 15 anos. Gente, eu vou fazer uma reunião com as minhas amigas. E eu vou para comemorar o meu aniversário de 15 anos. Então, beleza. Faz. Faz uma decoração bonita. E coloca o 15. Porque quando você olhar aquela fotografia. Aquele símbolo que você colocou lá como decorativo. Você vai falar. Não. É aquele momento importante que eu escolhi aquelas pessoas para estar comigo. E essa decoração pode estar no aparador. Ela pode estar em vários lugares. Nós já vamos falar dos lugares que a gente pode colocar. E como sugestão aqui eu quero deixar para vocês. Outros números. Claro. Você sempre... A gente sempre compra a velhinha com os números. Né? Quase sempre. Depois de uma certa idade. A gente evita as velhinhas com números. Brincadeira. Mas os números eles são importantes sim. Para a gente fazer essa referência. Essa relação com o tempo. Né? Que é a história. Então, está fazendo parte da minha história. Eu fiz um... Eu preparei um aniversário agora no mês de julho. E foi bem interessante. Porque é o meu tio e meu compadre. Né? Ele é padrinho da minha filha. A gente... O ano passado ele queria ter feito a festa de 80 anos. Que ele se comemorou. Ele fez 80 anos. E ele queria ter feito uma festa. Uma reunião para reunir a família e as pessoas especiais. O que aconteceu? Nós estávamos em pandemia. Ele tem... Estava fazendo 80 anos. Numa idade que precisava realmente se cuidar. Se manter na distância ainda. Por conta do distanciamento social. E dos cuidados que as pessoas tinham que ter. Os irmãos, mais ou menos... Um pouco mais novos. Mais ou menos na mesma faixa. Então, não dava para reunir. Não deu para reunir no ano passado. E aí, quando foi esse ano. Os filhos me chamaram e falaram. Já é. Nós vamos fazer uma comemoração. De 80 mais 1. Gente, eu comprei a ideia na hora. Do 80 mais 1. Veja como os números podem fazer. Contar uma história. E sempre a gente pode levar a decoração para essa história. O que eu fiz? Nós fizemos uma mesa linda. E preparamos. Ao invés de nós colocarmos 81. Não. Eu comprei os balões. E coloquei o balão de 80. O 80. Fizemos o sinal de mais com EVA dourado. Porque foi tudo verde e dourado. Fizemos o sinal de mais no EVA dourado. E comprei mais um balão com o número 1. Então, a gente estava comemorando 80 mais 1. Por quê? Porque na história dele, ele queria 80. Ele queria ter que celebrar dos 80 anos. Então, a gente celebrou os 80. E aí, mais 1. Então, veja. É você trazer para a decoração uma história. Então, eu sabia da história dele. Que ele queria ter comemorado ontem. O ano passado. No ano anterior. E eu sabia que seria muito importante para ele ter essa referência do 80. Então, eu trouxe para a decoração. Nós fizemos uma mesa linda. Só com verde, né? Porque eu queria uma mesa que tivesse mais um toque masculino. Mas que também fosse delicada. Então, usei vários tipos de folhagem. E no vaso que ficou bem na lateral. Do lado da... O vaso plantado. Que ficou do lado da mesa do bolo, né? Do balcão, na verdade. Onde eu coloquei o bolo. Nós pregamos o 80 mais 1. Então, veja. Isso é trazer... Contar uma história através da decoração. Então, o Nino estava fazendo 80 mais 1. Então, nós contamos a história dele. Ele ficou super feliz. Ele se surpreendeu. Porque foi uma festa surpresa, inclusive. Ele se surpreendeu. Porque a decoração... De chegar e ver quantas pessoas... Vêem ele como uma pessoa especial. Por quê? Porque nos 80 anos que ele queria fazer, ele não conseguiu fazer por uma vontade... Não por vontade dele, claro. Mas os filhos se reuniram e falaram. Não, a gente vai celebrar 81. Então, foi muito bom. Foi muito bom especial. E aí, eu falo a importância de você colocar os números. Então, às vezes você fala. Ah, é só um detalhe. Não é. Algumas vezes ele vai ser a referência mais importante que vai ter naquele evento. Então, é bom pra gente pensar. Pra gente analisar. Quando a gente vai fazer as nossas decorações, e a gente tentar trazer tudo isso que é importante. Então, fazer uma decoração não é simplesmente... Eu, Angélica, eu falo assim... Decoração tem muitos jeitos de você fazer. Mas eu trabalho com decoração criativa. Eu vivo a decoração criativa. Por quê? Porque quando você faz uma decoração, você está contando uma história. Você vê a importância daqueles elementos. Você procura trazer elementos que são importantes pra pessoa que está celebrando, comemorando ali. Seja um aniversário, seja um chá de bebê, seja um noivado. Então, aquele momento é importante pra pessoa, então, aquele momento passou a ser importante pra mim. Então, por quê? Porque eu quero fazer com que aquela pessoa fique o mais feliz possível. Então, veja. Lembra que eu comecei falando sobre as sensações e emoções? Então, é isso que a gente fala. Quando eu falo de sensações e emoções, por que ela está diretamente relacionada com a decoração? Porque ela vai transmitir alguma emoção, alguma sensação. E a gente espera sempre que isso tudo seja bom. Porque pode acontecer, de repente, a pessoa ficar frustrada. Nossa! E acontece, gente. Então, eu até vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu fui fazer uma decoração uma vez, pra um casamento da família, né? Que da família. E eu preparei os arranjos na véspera. E eu não sei se o floral não era de boa qualidade. Eu não sei o que aconteceu. Assim, grande parte das flores que estavam no floral, elas murcharam. Então, assim, claro que a gente se virou nos 30, se desdobrou ali e fez. E deu tudo certo. Quem não sabia, quem não estava nos bastidores, não soube de nada que estava acontecendo. Mas eu quis me adiantar. E aí, às vezes, acontece. Então, a gente tem que ter o jogo de cintura, a criatividade, pra poder falar. Não, vamos ver o que a gente vai fazer pra ficar bom. Tem que ficar ótimo. E aí, o evento tem que transcorrer naturalmente. Então, nesse caso, que o evento era no final da tarde, deu pra gente fazer outros arranjos. Eu consegui fazer e deu tudo certinho aí. Mas é legal a gente entender que, sim, podem acontecer falhas. Podem acontecer algumas coisas. Mas a gente tem que sempre procurar fazer com que aquela história fique feliz. Você imagina se eu chego lá e falo, gente, acabou tudo, ficou tudo feio. Então, a emoção daquele momento, o sentimento que vai ficar, é um sentimento que não é legal. E a gente quer, quando a gente trabalha com decoração, quando a gente vive a decoração, a gente quer guardar as melhores emoções, os melhores sentimentos possíveis. Tanto do que a gente tá fazendo, porque a primeira coisa que a gente põe quando a gente vai fazer uma decoração é o nosso coração. Então, a gente quer o nosso coração feliz, satisfeito. Então, acho que é isso que a gente tem que pensar. E, entrando nessa linha, eu acho que é bem importante dizer também que as decorações, elas não precisam ser caras. Então, eu vou mostrar agora dois exemplos pra vocês, que eu acho que é assim que a gente pode trazer pra decoração. E pra mostrar pra vocês que a gente pode, sim, usar coisas da casa, você não precisa sair sempre comprando coisas. Então, vou voltar lá no exemplo do chá de bebê. A gente vai fazer, vamos imaginar que você vai fazer um chá de bebê e você quer usar o azul e rosa. Então, gente, você pode usar suas canecas. Ah, eu vou querer fazer isso, eu tenho canecas em azul e rosa, eu vou usar. Então, você já trouxe um ponto de decoração usando canecas. Ah, eu vou fazer um chá da tarde com umas amigas e pra gente conversar e trocar ideia sobre bebê, filho e tal. E aí, você pode trazer as suas canecas, usar canecas em azul e rosa. Ah, eu gostei da ideia, Angélica, de usar o verde com o lilás. Então, ó, tem gente que gosta dessas cores e já tem em casa. É que aqui a minha caneca parece azul, mas ela não é, gente, ela é lilás. Deixa eu mostrar junto com a azul pra você ver, ó. Essa é azul e essa é lilás. Então, eu tenho a caneca em lilás e roxo. Se você, tem gente que é apaixonada por essas cores, ou seja a cor que você é apaixonada. Use as cores que você tem, você tem que usar com criatividade os elementos que você já tem em casa. E você já tá criando pontos de decoração. Imagina você montar uma mesa de chá da tarde, um café da tarde, chamar seus amigos, suas amigas. E você usar essas canecas que você pode, coloridas. Ah, eu tenho pouca quantidade. Não tem problema. Então, usa elas pra fazer o arranjo de flor. Então, vai colocar florzinhas coloridinhas aqui, só mosquitinho. Depende do toque que você quer dar. Ou até flor desidratada, se você gostar. Você vai usar como decorativo. E você tá trazendo as cores e tá aproveitando um material que você tem na sua casa. Isso é uma coisa bem legal. Então, quando a gente fala em decoração, procura usar a criatividade. Vou dar um outro exemplo aqui, que eu fiz. E que eu quero, pra exemplificar mesmo, que pode ser barato, pode ser econômico. Mas, algumas vezes, você vai precisar colocar a mão na massa. Quando meu filho se formou, bem no meio da pandemia. Então, não teve comemoração, essas festas que normalmente as formaturas têm. Bem-vindos. Tô vendo que chegou mais gente. Não teve essas comemorações. Mas, claro, que não podia passar em branco. Que é um evento especial. É um momento especial da vida dele. É um momento especial também da nossa vida. Que estamos acompanhando todo o trabalho dele. O esforço dele na faculdade. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, ele gosta de ir pra cozinha. Eu até já contei essa história numa das lives. Mas, ele falou, mãe, eu tô pensando em fazer uma comida e tal. E eu acho que eu vou pra cozinha pra gente comemorar a minha formatura. Que ele fez a colação durante o dia, pela internet. E ele falou, vamos comemorar? Eu falei, então vamos comemorar. Ele falou, eu queria fazer uma comida. Então, beleza. Ele foi pra cozinha. Fazer um risoto de frutos do mar. E eu falei, então eu vou fazer a decoração. Vou preparar uma decoração especial. Porque era uma comemoração. Era um momento especial. Era uma história da nossa vida. É um encerramento de um ciclo dele. E o início de outro, claro, né? Mas a gente tem que fazer esse momento especial. Então, o que eu fiz? Eu fui lá e preparei uma mesa. Então, eu fui pesquisar as cores do curso dele. Ele fez faculdade de geografia. Eu fui pesquisar a cor do curso. Eu fui pesquisar algumas coisas pra me dar elementos. Pra eu poder criar uma decoração bem temática. Bem especial pra aquele momento. Então, o que eu fiz? Eu vi que as cores eram em azul. E aí eu usei. Falei, agora eu vou usar a minha criatividade. Opa! Vou usar a minha criatividade aqui pra fazer essa decoração. Então, eu fiz uma mesa. Eu usei pratos em azul. Que eu tenho vários pratos estampados em azul. Usei a toalha branca. E eu criei elementos. Lembra que eu falei da cor? Então, eu usei a toalha branca como base. E aí eu trouxe a cor azul, que era a cor do curso dele. Aí eu queria também outras referências. Então, assim, ele fez faculdade de geografia. E a geografia tem tudo a ver com o mapa monde, com o globo terrestre. Então, eu fui andar pela minha casa. Atrás de elementos que eu pudesse usar. Símbolos que eu pudesse usar. Pra transmitir. Pra contar a história dele ali. Simplesmente na mesa pós-ser. Éramos nós aqui de casa só. Mas era um momento especial. Então, aí eu fui no quarto da minha filha. Ela tem um globo terrestre. Já trouxe. No quarto dele eu peguei alguns livros que ele usou na faculdade. Eu também trouxe. Então, eu... Como ele queria servir a gente, achou que era legal servir a comida na mesa. Ao lado da mesa, da minha sala de jantar, eu tenho um nicho. Então, eu usei esse nicho como referência. E o que eu coloquei como decorativo? Eu coloquei livros que ele usou na faculdade. Eu coloquei o globo terrestre, que eu garimpei no quarto da minha filha. Eu coloquei também diplomas, canudos de diplomas. Meu, do meu marido, da minha filha. Eu peguei os canudos e coloquei como decorativo. Eu usei como decorativo. Fui arrumando, né? Ajeitando para que ficasse bem bonito. Uma composição bem bonita. E trouxe para esse nicho, que ele é iluminado, todas as referências que eu pude, que eu encontrei na minha casa, que tinham a ver com a formatura dele. E aí, na mesa posta, estavam as cores, né? Que é o azul. E também, eu queria criar... Eu falei, gente, eu preciso criar um... Eu queria criar uma ideia ali de... Da formatura, né? Então, do curso, da faculdade, as cores. E aí, o que eu fiz? Olha o que eu fiz, gente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. É um capelo. Esse é o chapéuzinho de formatura, é chamado capelo. E como que eu fiz? Eu peguei uma... Na verdade, eu peguei uma sacolinha que eu tinha aqui na minha casa. Que ela era preta por fora e branquinha por dentro. Eu fiz o círculo, cortei o quadradinho. E eu fiz o pingente com linha de costura. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui para você ver. Acho que eu não vou conseguir. Mas aqui já dá para ter uma boa ideia de como é. Eu fiz com linha de costura esse micro pingente. Ele ficou super bonitinho. E aí, o que eu fiz? Colei um espetinho de churrasco, né? Daqueles de madeirinha. Colei aqui. E eu fiz marcadores de lugar em todos os lugares da mesa. Eu pus um mini vazinho. Pus uma flor de estátice, que também é azul. E o espetinho com o capelo, com o chapéuzinho de formatura. Então, tinha tudo a ver com o tema que a gente estava comemorando. Que a gente estava celebrando ali. Ficou super delicada. A mesa ficou delicada. Ela tinha todas as referências que a gente tinha. E mais do que isso, gente. Eu estava contando uma história. Então, veja. Quando a gente faz esse tipo de decoração. Fica muito especial, gente. Viver mesmo aquele momento. E depois a gente vai lembrar com muito carinho. De toda a emoção que a gente sentiu daquele momento. Eu me lembrei agora de uma outra situação. Que agora eu vou entrar na parte que onde a gente pode usar as decorações. Quando esse meu filho, que fez a faculdade de geografia. Ele foi fazer intercâmbio. No último ano da faculdade, ele foi fazer intercâmbio. Ele ficou seis meses na Argentina. Então, ele tinha uma história. E aí, era muito engraçado. Porque a gente achou que ele ia morrer de saudade. Apesar do que, ele gosta muito de sair e tal. De viver. Ele vive intensamente e tudo, né. Ele falava assim. Ai, que saudade de comer o tutu de feijão da tia Graça. Ai, que saudade de comer tal coisa. Então, ele brincava com a gente assim. Toda vez que a gente conversava. Ou fazia videochamada e tal. E aí, eu falei para a minha filha. Eu queria, quando a gente foi buscar ele no aeroporto. Eu falei, a gente podia fazer uma surpresa para ele. Aí, meu irmão falou, ah, então eu vou com vocês. Eu queria ir com vocês buscar ele e tal. Porque ele é muito querido e tal. Eu falei, então tá. Vamos fazer várias surpresas. Então, eu preparei algumas surpresas. Veja que eu estou contando uma história aqui para você. De como foi esse momento que o meu filho saiu. E a gente estava comemorando o retorno dele. A gente foi até o aeroporto. E a minha filha fez vários cartazes. Aí, nós fizemos nas cores. Verde e amarelo, né. Para fazer essa relação. Que ele estava voltando para o país dele. No, como é que chama? Color set verde e amarelo. E a minha filha foi escrevendo. E nós fizemos vários cartazes. E a hora que ele chegou. A gente foi levantando os cartazes para ele ver. Tudo de feijão da tia Graça está próximo. Sabe? Umas brincadeiras assim. Do que era a nossa história. Do que era a nossa história. Do que a gente viveu. E aí, a gente veio. E foi muito especial com meu pai também. Que quase nunca saiu de casa. Foi para buscar ele. Foi um momento de muita emoção. Um momento muito gostoso. Uma comemoração muito gostosa. E fazendo uma história linda. Que a gente estava fazendo ali. Recebendo ele. Com a família toda ali. Feliz que ele estava voltando para casa. E aí, o que eu fiz? Gente, a gente não pode deixar. Quando a gente pensa em decoração. A gente pensa no pré. A gente vai criando toda uma história na cabeça. A gente vai tentar fazer. Que fique mais bonito. Melhor. Mais encantador. Que esse é o objetivo da decoração. Encantar, né? E aí, quando nós chegamos em casa. Eu falei. Gente, nós não vamos jogar esses cartazes fora. Porque ficou muito legal mesmo. A ideia dos cartazes. Então, eu tenho um painel na minha sala. De madeira. Que ele divide dois espaços. Eu colei todos os cartazes lá. Por quê? Porque aquilo tinha a ver com a minha história. Então, a decoração da minha casa. Ficou aquele momento de vivência do meu filho. Então, veja. Essa decoração, ela não precisa acabar. Assim que quando a gente vai num aniversário. Que a gente ganha um vaso de flor. Ou mesmo quando você faz um aniversário. E usa vaso. Aquele vaso de flor lindíssimo. Deixa a flor lá. Por o máximo de tempo possível. Porque essa é uma forma de você estender a sua decoração. Aquele momento. Aquela experiência que foi. Bem-vindos. Estou vendo que está chegando mais gente. A live vai ficar gravada. Depois, quem quiser ver toda a live vai ficar gravada. Nós estamos falando de como contar histórias através da decoração. Então, isso é muito interessante para a gente estender esse tempo de emoção. Que a gente teve naquela vivência. Naquela história que a gente viveu naquele momento. E usar por mais tempo possível os elementos decorativos. As referências que você trouxe como decorativo. Então, isso é uma dica que eu deixo aqui. Porque as vezes a pessoa fala. Acabou, acabou. Não acabou gente. Você pode estender sempre um pouquinho mais. Guarda um símbolo. Um elemento que você usou. Guarda a flor. Mantenha a flor fresquinha por mais tempo. Vai trocando a água dela para ela poder ficar por mais tempo. Usa os cartazes que você fez. As memórias. Então, guarda isso para você poder estender essa sua história. E fazer com que ela fique mais bonita e mais encantadora ainda. E onde você pode... Como eu disse, eu ia falar para vocês de onde a gente pode usar as decorações. Então, todo tipo de decoração você pode usar. Se for uma decoração para uma determinada situação. Como o chá de bebê, o noivado, o casamento. Nesse caso que eu dei o exemplo aí. Eu usei colando no painel que eu tenho na minha sala. Então, você pode usar as flores no seu rack. E aí você pode também criar as decorações para um determinado espaço. Ah, eu vou receber alguns amigos. Eu vou fazer uma noite especial aqui. E vou contar para eles que eu estou ficando noiva. Então, vou compartilhar com eles essa notícia de que nós vamos casar. Vamos pensar assim. Aí você cria uma decoração lá no balcão. Chama os seus amigos. E deixa aquela decoração por mais tempo. Então, você pode decorar a mesa aposta. Você pode decorar o balcão. Você pode decorar o rack. Você pode decorar a porta. Ah, eu quero fazer um... Posso fazer uma decoração aérea na porta. Você pode pendurar uma decoração aérea no seu lustre. Então, criatividade vai fazer com que você tenha momentos especiais, crie histórias lindas e que você também faça com que essa história se mantenha por mais tempo. Para quê? Você vai criar memórias e essas memórias vão fazer parte da sua vida. Ou da vida de alguém que você... Para quem você está preparando essa decoração, esse encantamento, né? Através da decoração, você contando uma determinada história. Bom, eu acho que é isso que eu queria falar para vocês. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Não. Acho que eu falei tudo que eu tinha pensado. Então, eu só quero voltar a falar para vocês. Se você não estava no começo da live, que eu deixei... Infelizmente, eu não consegui estar aqui fazendo as lives, mas a gente está voltando. E é porque eu estava preparando o curso. E logo já, em breve, vai ter o lançamento do curso. Mas eu já quero adiantar para vocês que nós vamos fazer uma imersão. E vai ser do dia 10 ao dia 14. Então, se você quer participar, vem comigo que eu vou trazer muito conteúdo. Vou trazer bastante coisa legal para vocês continuarem enriquecendo essa coisa de aprender sobre decoração. O conteúdo é importante falar para vocês... A imersão é importante falar para vocês que ela vai ser gratuita. Então, você pode só... A única coisa que você vai precisar é se inscrever. Então, se você está me vendo pelo Instagram, você vai ver lá no link da bio. E se você está me vendo pelo YouTube, eu vou deixar na descrição aqui o link para você se inscrever. Então, já se inscreve para você não perder. Eu vou trazer muito conteúdo legal. Eu vou falar sobre o método. Então, não, não vou ficar dando spoiler aqui, não. Vai lá, se inscreve, que eu tenho certeza que você vai gostar de aprender sobre decoração, decoração criativa, tudo o que a gente pode fazer para deixar tudo mais lindo, mais encantador, mais gostoso, mais prazeroso. E, acima de tudo, desenvolver uma coisa bem legal, que é essa capacidade que a gente tem de fazer, ficar feliz e fazer a felicidade de muita gente através da decoração. E, assim, nós estamos criando a nossa história. Então, eu queria dizer para você que se inscreve lá, já, nessa imersão, que você vai, com certeza, aprender muita coisa, que eu preparei, sabe, bastante tema legal para a gente conversar lá. Eu vou ficar por aqui, lembrando vocês que, mais uma vez, que a live vai ficar gravada. Então, se você quiser participar, se você quiser ver a live toda, se você não conseguiu ficar durante todo o tempo, quiser ver a live toda, ela vai ficar gravada para você aí, para poder ver tudo o que nós falamos sobre como contar histórias através da decoração. Tá bom? Um grande abraço, fiquem bem, e eu te vejo lá na imersão. eu te vejo lá na imersão. E aí,